Música É um argumento falho por dois motivos. Primeiro que a gente não encara, não entende essa situação da Petrobras, justificação financeira, como eles vêm alegando. Inclusive, na última reunião que a gente teve até sobre acordo coletivo, a Petrobras reconheceu que está num momento financeiro melhor. Isso em relação à Petrobras. Em relação a gerar caixa, seja para o governo, seja para a Petrobras, também não é um argumento de convence. Primeiro porque o que se paga de dívida pública hoje a gente já botaria por terra qualquer argumento de geração de necessidade de fluxo de caixa e coisa parecida. E a geração do superávit primário. E segundo, a exploração, no nosso entendimento, a exploração do petróleo, a exploração do pré-sal, de toda a reserva brasileira, não deve ser do jeito de tocar a toque de caixa para gerar fluxo de capital e gerar uma remuneração para os acionistas como prioridade. Deve ser como um projeto de desenvolvimento do país. E isso, tanto a direção da Petrobras quanto o governo, que é a mesma coisa, na verdade, não tem encarado dessa forma. Pelo contrário, tem priorizado remunerar os acionistas e não o desenvolvimento do país. Nesse nos governos anteriores. Isso é o que a gente tem protestado contra. Isso é outro protesto que, inclusive, está com peso bastante aqui, o fracking e esse tipo de exploração. Nós estamos contra isso, também, pelo mesmo motivo que eu falei. O objetivo não é, e não pode ser, o lucro a qualquer custo. Tem que ser o desenvolvimento do país. E com medida de segurança. A exploração desenfreada do pré-sal, não só como fracking, mas como qualquer tipo, também gera, potencializa riscos a sociedade, ao meio ambiente e tal. Então, acho que isso tem que ser, pensar, tem que ser revertido nessa forma de exploração. Nem esse governo, nem outro governo anterior tinha essa legitimidade para fazer o que fizeram e o que estão fazendo. Inclusive, a gente chama os trabalhadores a se unir. A gente já está articulando, no dia 3 de outubro, inclusive, tem o ato importante no Rio de Janeiro, que é um ato em defesa dos estatais, em defesa da Eletrobras, em defesa da Petrobras, contra esse tipo de privatização. A gente acha que isso aí não pode ser feito de jeito nenhum. Nenhum governo.